E em venda nova do imigrante, um motociclista morreu em um acidente na BR-262 depois de colidir com o caminhão. Foi na altura do quilômetro 115 da BR-262, no início da tarde desta quarta-feira, o motorista colidiu de frente com o caminhão. O SAMU foi acionado e constatou a morte do motociclista, que não teve seu nome divulgado. O corpo de bombeiros efetou a limpeza da pista, que ficou parcialmente interditada até por volta das três e meia da tarde.